E olha, a PQF em conjunto com a Polícia Militar incinerou 5 toneladas de maconha aqui no estado do Mato Grosso do Sul, viu? Meu querido Eduardo Suede, vem! A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar de Naveiraí, incinerou na manhã de hoje, no forno de um frigorífico da região, aproximadamente 5 toneladas de maconha. As Forças de Seguranças Públicas, coordenadas pela Polícia Federal, na Operação Oros, em conjunto ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, juntamente com a Secretaria de Operações Integradas, vem atuando para combater o crime organizado na região de fronteira com o Paraguai. Somente neste ano, a Polícia Federal de Naveiraí incinerou aproximadamente 33 toneladas de drogas, furtos e outras apreensões assemelhadas, em resposta a esse crime organizado da região. As Forças de Segurança vêm buscando trabalhar em conjunto para combater ainda mais os crimes fronteiriços, não diminuindo o ritmo de trabalho, nem mesmo com o enfrentamento das crises de saúde pública. ioso